E aí galera, beleza? O vídeo de hoje aqui é o unboxing primeiras impressões do Asus Zenfone 8. Sim, um aparelhozinho compacto da Asus, porém um top de linha. Para quem gosta de aparelho pequeno, com desempenho excelente, que opção? A caixinha vem aqui para cima, vamos ver quem acompanha na embalagem, claro, né? Nesse primeiro pacote aqui a gente tem chavinha para remoção do chip. Aqui dentro, guia rápido, guia rápido e manual, nesse pacotinho aqui a gente tem uma capinha, ó, vê que as empresas deveriam copiar, né? Tem que copiar coisa boa, capinha, ó, é acrílico, não é aquela capinha mole, capinha para o aparelho, aparelho aqui em cima, esse pacote. Deixar aqui de lado e vamos ver o que tem aqui dentro. Aqui dentro a gente tem, ó, levantando aqui, um cabo USB tipo-C nas duas pontas, ó, USB tipo-C e um carregador, certo? Certo? De 30 watts, eu acho que é 30. Carregador de 30 watts, aqui em cima tipo-C, certo? Não vem fone de ouvido, o pacote é apenas esse. Já é até demais para os dias de hoje, né? no mundo que os aparelhos não vem nem carregador, esse aqui vem carregador e capinha. Tirando aqui o aparelho desse pacote, ligando ele aqui, enquanto ele liga. Assim vocês veem o aparelho do aparelho pequeno, ó, certo? Botãozinho personalizado em azul, ó. Desse lado aqui o botão liga e desliga, o botão de volume. Na parte de cima a gente tem entradazinha para fone de ouvido. Desse outro lado aqui, a gente não tem nada, ó. Na parte de baixo a gente tem a gavetinha para dois chips, certo? Aqui a perfuração para você... A gavetinha para dois chips, aqui é o microfone, muito próximo do buraquinho para você tirar o chip, ó. Tem que ter muito cuidado, certo? Tem que ficar de olho nesse aqui. Comprou esse modelo de aparelho, cuidado. O buraquinho para você tirar o chip é aqui, ó. Certo? É muito próximo à gaveta, eu acho tão estranho isso, mano. Coloquei o buraquinho aqui, que é da gaveta do chip, certo? Esse aqui é o microfone, ó. Muito cuidado quando for comprar esse aparelho. Desse lado aqui, para você remover a gavetinha do chip. Cadazinha tipo C, mais um microfone e a saída de som. Certo? Na parte de trás do aparelho, a logo, asus, duas câmeras, flash LED e um microfone, certo? Lembrando que é uma câmera principal, uma câmera ultra-wide. Parte da frente, uma câmera perfurada aqui, ó, na tela. O aparelho aqui já ligado, configurado, certo? A gente vai aqui no aplicativo, AIDA-M4, sistema, asus Zenfone 8, 8 GB de RAM, 128 GB de memória interna, processador, ponto positivo desse aparelho aqui, ó, é o Snapdragon 888, fabricação 5 nanômetros, um processador que dificilmente você vai ver ele esquentar, certo? Aparelho top de linha, tela, uma tela Full HD, Super AMOLED, Adreno 660, a taxa de atualização está em 60, porém a taxa de atualização dessa tela é até 120, podendo deixar no automático. isso aqui, eu acho, um ponto muito positivo, ó, tela, aqui, ó, atualizar a taxa, tá vendo, ó, você tem a opção automático, fílios automático, 120, 90 e 60, melhores opções, voltando aqui para o aplicativo, a gente tem uma bateria de 4.000, você pode achar que é pouca, porém não, porque o aparelho é bem compacto, ó, se você olhar o controle da minha TV é maior, certo? uma serrinha de unha é maior, tá vendo, é um aparelho bem compacto, é para quem gosta de aparelho pequeno, colocar uma caneta do lado dele, ó, pronto, com a tampa, ele é do tamanho de uma caneta, para vocês terem noção do tamanho do aparelho, é muito bom de usar para quem gosta de aparelho compacto, igual a bateria de 4.000, e o Android, é o Android 12, o aparelho atualizado vai atualizar há alguns anos ainda, por ser um aparelho top de linha, certo? a gente vem aqui no dispositivo, ok, durante, e diz que a câmera traseira é de 16 megapixels, e a câmera frontal aqui é de 12, porém não fala da câmera ultra-wide, né, vamos dar uma olhadinha aqui, câmera, câmera principal, câmera ultra-wide, a câmera mais aberta e a câmera frontal, colocar aqui no modo vídeo, filma em 8K, certo? Filma até em 8K, você colocar aqui na ultra-wide, consegue filmar em 8K, observação, a gravação de 8K exige muito, ok, não, vai para a principal, tá vendo, ó, se eu trocar para 4K, consegue filmar com a principal e a ultra-wide, então, a ultra-wide filma até 4K e a principal até 8K, certo? A opção HD, Full HD, Full HD 60, 4K, 4K, 60 e 8K, isso na câmera principal, na câmera aqui, você tem todas as opções, e aqui a câmera frontal, certo? Câmera frontal aqui, vídeo, podendo filmar até 4K com a câmera frontal, certo? E é como eu falo, é uma ótima opção, lembrando que é um aparelho a prova d'água, certo? Até que, enfim, né, Asus Zenfone 8 a prova d'água, da versão 8, ele é o único, certo? Que o Flip já não é a prova d'água, lembrando que ele é um aparelho a prova d'água, e para quem gosta de aparelho compacto com processador excelente, aqui a opção, vou colocar ele aqui na capinha para vocês verem como fica, e ele aqui está sendo o meu aparelho de uso, mano. E deixando bem claro aqui para vocês que o áudio desse aparelho, mano, é fora de sério, não tem nenhum aparelho igual, pode colocar ele aqui do lado do S21 Ultra, o áudio dele é melhor, pode acreditar, o áudio dele é fora de sério, é muito, muito alto e limpo. Olha que eu vi um aparelho tão pequeno com um áudio tão bom, mano. Tá entendendo, ó? Muito top a qualidade de áudio desse aparelho. Capinha no aparelho, ó, não interfere nos botões, nem na parte de baixo, certo? Esse lado, nem na parte de cima também é aberto, a parte de cima fica aberta. E o leitor digital dele é direto na tela, ó, certo? Bloqueou, bloqueou, Beleza, o leitor direto na tela, ó, ótimo aparelho, no valor em torno de R$2,300,00, novo, 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 sem comprar ele novo na loja, em torno de R$2,600,00. É uma boa opção pra quem gosta de aparelho compacto, não esqueça. Você gosta de aparelho grande esse aqui não, certo? E é isso aí, deixa o like, se inscreve, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!